Agora, olha essa história, a polícia está à procura de um homem suspeito de matar o adversário depois que perdeu uma caixa de cerveja e 50 reais num jogo de sinuca. Simplesmente assim. Essa vítima, esse homem, foi morto a facadas. Porque quem matou perdeu 50 reais e perdeu o jogo da sinuca. Fernanda Trigueira, é com você. É, perdeu 50 reais e também uma caixa de cerveja. Era isso que eles estavam apostando, os dois que seriam colegas, viu, Malta? Não, não dá pra acreditar. Vou mostrar pra vocês, a vítima é o senhor de 44 anos que está sem camisa. Já o suspeito, é esse que acabou de cair, ele tá com uma camiseta preta, ele não foi encontrado até agora. Inclusive, a polícia civil de Santa Helena, em Goiás, cidade onde isso aconteceu, não divulgou o nome desse suspeito, mas deu mais detalhes. Diz que eles teriam discutido. A gente vê aí, então, que o suspeito de camiseta azul pega o taco da sinuca e parte pra cima do suposto colega dele, né? Não vou nem dizer colega. Dá uma tacada nele, o outro homem também pega o taco de sinuca pra tentar se defender. E aí a gente vê, nesse momento, que ele tira uma faca que tá ali no bolso. Olha, a gente vai conseguir ver isso pela câmera. E aí ele pegou a faca, aí ele já tá armado com a faca. A vítima tenta fugir, tenta escapar, sai correndo no meio da rua, mas ali ela é pega por esse suspeito que dá diversas facadas. Infelizmente, o resgate foi chamado, mas o homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. Já o suspeito, segundo a própria polícia, acabou descartando a faca ali no meio do caminho. A faca ficou em frente ao bar e ele fugiu no próprio carro dele. É uma cena realmente revoltante, né? Olha só aí, ó, o momento que ele pega a faca, tá vendo? Ele já tava com a faca guardada ali no bolso de trás. E eles estavam apostando. Uma caixa de cerveja e 50 reais, Malta. Não, eu não consigo acreditar, porque, assim, no momento em que a gente tá precisando resolver tantas questões do nosso país, sentar à mesa pra conversar, a gente que pensa de forma diferente pra encontrar uma solução, a gente se depara com a realidade que o buraco é bem mais embaixo, né? Isso aqui é Brasil, né? Com esse tipo de brasileiro que a gente tem lidado, que por causa de 50 reais em uma caixa de cerveja, saca a faca da cintura e parte pra cima do outro que simplesmente ganhou o jogo de sinuca. Homicídio qualificado por impossibilidade de defesa à vítima, meio cruel, motivo torpe, tem que ser encontrado e a punição da justiça tem que ser muito severa, porque isso não pode definitivamente ser tolerado. Como é que pode um simples jogo de sinuca terminar com a vida de uma pessoa simplesmente dessa maneira? Porque não aceita perder a sinuca, vai aceitar perder o quê na vida, né? Um homem que não aceita perder um jogo de sinuca, aceita uma mulher que diz não pra ele, que não quer continuar um relacionamento, não aceita. Quem não perde um jogo de sinuca, tem condição emocional de sentar na mesa de um RH e eventualmente ser demitido, não, vai matar o patrão. Se tiver em qualquer conversa mais séria num posto de combustível, se faltar troco pra ele, ele tira a faca da cintura e mata a pessoa. Então, assim, ou é colocado atrás das grades, e aqui fica o recado, para a justiça criminal brasileira, ou se coloca uma pessoa como essa na cadeia por um prazo suficiente para as pessoas terem paz, ou ele vai fazer isso de novo. Mas do jeito que as coisas andam no Brasil, logo, 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 esse homem tá solto de novo, com a mesma faca na cintura, disposto a barbarizar como fez dessa vez.